Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Precisamos parar aquela banda. Faça alguma coisa com esses blocos lá, Lloyd. Ajuda aqui, Lloyd. Acabou de construir o sistema dos meus sonhos. Sonhos! Sonhos! Ajuda aqui. Tchau, tchau. Afastem-se, crianças. Eu vou tocar uma balada poderosa! Hora do pancadão! Tchau, tchau. 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 Ganhão de lava! Corram, corram, corram! Ele superaqueceu, é a nossa chance! Vai! O que é isso? É com você, cun! O que é isso? 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 O que é isso?